O triunfo e a glória ressurgiu, ressurgiu, vencendo a morte e o poder Pode agora todos vir a conceder, ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu Tomaram precaução com seus sepultos, mas tudo foi em vão para o reter A sepultora saiu, com triunfo e glória ressurgiu Ressurgiu, vencendo a morte e o poder Pode agora todos vir a conceder, ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu A morte conquistou com grande glória Oh, graças alcançou, vida e o poder A sepultora saiu, com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu, vencendo a morte e o poder Pode agora todos vir a conceder, ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu A sepultora saiu, com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu, vencendo a morte e o poder Pode agora todos vir a conceder, ressurgiu, 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 aleluia, ressurgiu A sepultora saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e o poder